Então dá pra fazermos grilhões, não vamos desenvolver, só bateremos. E aqui o nosso Nock, Terror da Noite, indo pra campo de batalha fazendo nível 2, quem é? Nock Nock. Próximo turno nós temos algumas jogadas. Nossa, o Rei Boro Combral, aqui o homem mais forte de Runeterra, vai ser bem interessante. Nock e Cascata nós rodaremos, já temos um começo com pressão. No entanto, talvez valesse mais a pena nós segurarmos pra nossa Lunari, né? Bom, com o voo já fica mais interessante. Podemos desenvolver aqui, já é um dano válido. De repente, no nosso turno da volta, nós fazemos mais pressão, depende do que nós comprarmos. Gostaria de outro desse. Diana. Nessa match em si, não sei se é tão válida. Dá pra jogarmos com ela. Crescer ou perecer, não tememos mudanças. Pode ser que o oponente tenha uma avalanche. Porobô? Legal. Com Spell Shield. Por enquanto, ele não leva a Brown. Será que vale mais a pena nós jogarmos com a nossa observadora? Do que jogarmos com o nosso guardião? Guardião? Guardião, na verdade. Opa! Depende do que ele fizer. Pode ser que tenha uma avalanche ali. O carinhoso. Sinto que aqui a gente pressiona mais. Vamos desta forma. Pode ser que ele dê dois, três aqui pro porinho. Ou não, né? Tá ótimo. Só vamos. Nesse turno, nós temos o voo junto com o nosso guardião. Ou podemos ir com o Noc Noc. No momento, passamos. Dá pra deixarmos? Você atacou com 5 ou mais aliados com Anoitecer ou Assustador. Em teoria... Tudo isso daqui ganha, né? Então, dá pra fazermos grilhões. Não vamos desenvolver. Não vamos desenvolver. Só bateremos. E aqui, o nosso Noc, Terror da Noite. Vindo pra campo de batalha, fazendo nível 2. Quem é? Noc Noc. Já é uma boa pressão, né? Já é uma boa pressão. Por mais que o oponente possa bloquear poritos, boa. A gente tá tirando esse poro e tá garantindo um bom dano. Beleza. Estamos caminhando, estamos caminhando. Todos saúdem o rei. Passamos. Porque não acho que a gente vai conseguir dar dano com o guardião da... Guardião Crescente. Certo. Desenvolvemos o voo. Aqui já é o dano, mas o oponente deve ter uma forma ou outra de proteger. É complicado. Não faz muita diferença jogarmos o Guardião Crescente. Quem que ele bate? Será que ele bufa a ponto de eliminar? Eu sinto que ele pode ter spells. Poritos ele tem. Mas não sei se ele vai gastar mana. Devíamos ser amigos. Eu deixo. Jogamos aqui. Ele já fez o nível 2 do rei poro? Não fez nível 2 do rei poro? Não faz muita diferença nós descermos o Guardião Crescente. Talvez vale mais a pena nós fazermos a Lunar e Portadora. Porque se nós comprarmos cartas que aumentem o poder, já é bem válido. Passamos. Vamos lá, né? Estamos dependentes do top deck. Torcemos para ter informações. Ah, já vale a pena. Lucinosa. Vamos arriscar. Se ele tiver resposta, ele teve. Não siga falsas luzes. Não siga falsas luzes. É o que ela pede. Tenso. Tenso. Porque ele pode ter o congelamento. Mas sinto que se ele tivesse congelamento, ele já teria feito aqui e a gente perderia da mesma forma. Então a gente está jogando de uma maneira um pouco mais forçando. Tenso. Nossa senhora, que partida da hora. Pode ser que o oponente simplesmente agora congele. Mas isso aqui não resolve a vida dele. Qualquer poro que nós batêssemos, ele sobe duas vezes, é que não é o bastante para varar o dano. Ele tem mais blocos. A gente só atira o que tem um pouco menos de defesa. Dois para frente, Banzai. Nem tem como buffar muito mais a Diana. Ah, que partida da hora. Lembrei, vem Diana, vem Diana, vem Diana, Ball. Tá, ele sobe. Tomara que ele não tenha o congelamento. Ai, meu Deus, ele deve ter. Será que varou certinho? E GG parando certinho. Conta essa história para todos. Aquele momento em que a jogada foi precisa, na medida, para abater o oponente. Que partida, que épico, que épico. Nice! Estamos enfrentando o NAR e dragão ancião com o nosso deck do acorrentado. O pior deck do jogo, pior carta do jogo, deck não. Mas na verdade a gente fala isso, mas nós temos segredos aqui, como anoitecer. Vamos rodar a mão para tentar pressionarmos um pouco mais, já que o punch leva congelamento. Ó, Diana, interessante, hein? Interessante. Anoitecer. Ao ativar outra carta para anoitecer, me conceda desafiador nessa rodada. Vamos aceitar o dano. Normalmente a gente poderia jogar com a pétala de pólen. Mas aqui... Já fica bem legal. Ambas as jogadas é bacana. Vamos desta forma. Porque a gente força a ver o que o oponente possui lá. O dog. Podemos atacar aqui. Tá valendo. Beleza, a gente tem bloco. A gente tá bem, a gente tá bem. Qualquer coisa a gente só tira aqui. Tem várias jogadas. Vamos supor que o oponente bata. Nós podemos fazer cascata lívida. Se tiver alguém lá, vou encontrar. Ou simplesmente... Ó que interessante. A gente libera o nosso Conjurador. Agora não é tão trivial para ele bater. Se ele quiser bater muito que bem. Uh, mais um, mais um. Até aqui, tranquilo. Passamos. A gente vai jogar com o nosso Knock Knock. Quem é? Qualquer coisa a gente pode comprar mais cartas. Já é bem válido. Vamos aqui. Vulnerável ali no dog. Uh, 6-6. Brabíssimo. 6-6. O Nar vai ser chato de passarmos, hein? Mas por enquanto, ok. Se o oponente bater, nós vamos com Vislumbre. 4-5. Tudo certo. Eu vou deixar sem. Só vamos comprar recurso. Dá para jogarmos de diversas formas aqui. Uma delas é com a Sombra Sfera. O oponente fará o nível 2 de NAR. O que é complicado. Mas nós temos jogadas. Podemos inicialmente fazer assim. O oponente stunna. E a gente vai conseguir agora jogar com a nossa Lunari. Nosso oponente vai recuperar a vida ali, o que é chato. Fazemos o ataque. Dá para segurarmos. Dá para segurarmos. Outra cascata é interessante. Vou aceitar o dano. Talvez paramos assim. Jogamos com informações. Uh, esse aqui é bacana, hein? Certo. Dá para nós garantirmos um bom dano. Próximo turno nós temos algumas jogadas. Podemos colocar dessa forma. Jogamos aqui. O oponente só tem duas cartas. Se... Jogarmos desta forma... Já estamos oferecendo um bom dano. Já estamos oferecendo um bom dano. Precisamos sobreviver um pouquinho. Meu corpo não me pertence mais. Certo. Com anoitecer, ele ganha mais dano. Só que não acho que vai ser o problema. Meu corpo não me pertence mais. O que é que fazemos aqui? Precisamos, em teoria, só sobrevivermos. Está bem tranquilo. Passamos, passamos. Partido interessante, hein? Precisamos tentar ganhar um pouquinho de vida. E comprar cartas também, né? Roupa Lunari. Show. Quem sabe dê para ganhar, né? Depende. Abrimos aqui. Se ele tiver congelamento ou cartas do tipo, é bem complicado. Ah, ele tem Nari Ancião lá. Ah, ele pode recuperar a vida, né? Tá, isso não resolve no momento. Será que a gente consegue virar essa partida? A gente apanhou do começo ao fim. E GG, well played. Fizemos o oponente se render diante do nosso acorrentado. Anoitecer, dia minha. OP demais. Nice! Deck de Nasus e Trashzão. Muito controle aqui, o que pode ser complicado. A nossa mão veio estranha, né? Ah, dá para rodarmos. Vamos segurar o guardião da Crescente. Que é válido. É válido. A pena que é turno do oponente. Passamos. Não vale a pena jogarmos nosso Conjurador acorrentado. Muito massa, né? Essa carta aqui a gente sabe que vai ter o Anoitecer garantido. Bom, vamos por partes. Dentre várias plays. Nós teremos que aceitar esse dano. Infelizmente. E aqui é que nós vamos ficar um pouco em dúvida qual será o melhor caminho. Acho que o voo é válido. Bacaisão brabo. Uh, a Sombra Osfera pode vir a ser útil. Ele deve desenvolver algo. Se ele só ataca para a gente estar ok. A gente pode bloquear com o nosso Conjurador. Olha, por enquanto safe. Eu acho que ele vai vir para muito dano. Mas eu deixo. Porque se ele quiser eliminar o nosso Conjurador, está tranquilo. Uh, boa jogada. No momento eu passo. Oh, ele puxou aqui mesmo. A gente não podendo blocar. Vamos para set de vida. É bem complicado isso. Mas... Está válido. Dá para gerarmos o voo. Fazemos dessa forma com o Guardião. Nosso Noc. Ele está quase upando. Essa forma é válida. Dá para jogarmos com o Noc. Puxando, né? Trash. Não sinto que ele vai blocar com o Trash. Blocou para a gente ser ótimo. O ruim da história é que o Bacai vai bater forte, né? Nós teremos que segurar isso. No processo, desenvolveremos nossa Sombrosfera. Recuperamos um pouquinho de vida também. Lá vamos nós. A partida está bem legal. Trash deve estar upando. Mas ele vai puxar nossa Assassina, né? Há várias cartas aqui que a gente pode desenvolver. Um Nasus. A gente tem que jogar aqui... Para termos dois Drops, que são... Prova 3. Infelizmente, Nasus faz o nível 2. Não sei se eu concordo tanto com o bloco... Do jeito que o ponte bateu. Porque se ele conecta primeiro com o Nasus... Ficaria mais interessante o ataque. Próximo turno, a gente vai ter que tentar desenvolver bem. Não sei se vai ser o suficiente. Ah, ele pode ter atrocidade e fecha jogo. Bom, se ele tiver atrocidade, ele teve. Sem problemas. Teve um começo muito explosivo. Salvamos mana. E vejamos como que nós vamos querer jogar. Dá para iniciarmos aqui. Nock é legal. É um pouco chato. Ah, atrocidade. Boa jogada, boa jogada. A gente já sabia que ele poderia ter isso. E 12 de dano ele fecha. Mas a gente conseguiria garantir muito dano. Ficando só um pouco dependente do... Não, a gente conseguiria fechar, ó. 4, a gente aumenta o ataque aqui. Diminui a defesa. Faz o nível 2 de Nock. Bate livre. 6, 7, 8. Caramba, que azar, hein? Tem atrocidade. E o Spell Shoot que nos complica. Porque a gente poderia jogar em torno com o de Isolação Lunar. Mas faz parte, faz parte. O Ponte teve um começo muito explosivo. Acontece. Estamos enfrentando o deck de Mochilinha de Criança. Aquele que espera na curva o terror. A Azirelia. Aqui nós temos que tentar acelerar bastante o nosso jogo. Dá para mantermos essa mão. Um pouco... É, a gente vai ter que fazer essa aposta. Um pouco estranha. Mas válida. Aluno em treinamento, o oponente não deve estar bloqueando. Atacando, na verdade, né? Temo o oponente ter respostas. Mas vou arriscar com Diana. Para tirarmos daqui. Está valendo. Pode ser que ele tenha Azir, o que é um pouco chato. A melhor compra seria o nosso acorrentado. Sem sombra de dúvidas. Não foi ele. Hum... Ira do deserto. Ok. Faremos desta forma. Aceitamos o dano. Jogamos aqui. Pode ser que ele tenha respostas. Mas, de novo, a gente gostaria do nosso drop zero. Não foi o caso. Jogamos aqui. Faremos nosso guardiã da crescente. Guardiã crescente. Muito da hora esse design. Vou aceitar de novo o dano. Sem problemas. Bacai. É, está na hora de a gente macetar aqui, né? Desce a porrada. Tiramos ela. Porque o oponente pode retornar para a mão. E nos dar trabalho. Noca já está upado. Eu acho que ele vai deixar isso daqui vivo. Ou não. Não. A pior... O pior draw. A pior carta... Ah, que o oponente teve isso. É a Irelia agora. A Irelia garante a vitória para o oponente, provavelmente. Eu não danço para esquecer. Danço para lembrar. No momento passamos. Não acredito que ele teve essa carta. Soldado, certo? Eu vou jogar com o Silence. Ele tem zero humanas. Vamos com calma. Precisamos lutar? A gente pode deixar isso daqui vivo. Eu quero eliminar a Irelia. Difícil. E vai ter uma carta. Quem que a gente vai dar Silence? E nós somos obrigados a blocar aqui. É isso, né? Sete de dano estamos dando. Se o oponente tiver respostas, ele teve. Não temos como jogar diferente. Daria para fazer Nock e o Palo? Daria. E GG, well played no limite. Ele não passava nem esperança. Boa partida contra o monstro. Nice! Os Tais Terexes tinham razão. Saudações, invocadores. No vídeo de hoje, trazendo o deck de correntes da noite. Gente, essa pode ser, considerados por muitos, a pior carta já feita no lore. Então, nós topamos o desafio de fazer um deck em que ela vai ser nossa estrela. E qual que vai ser a carta e como vai ser o deck? Primeiro, com o jurador acorrentado. Zero humanas, três, dois. Até aí, parece ser muito bom. Só que, ao jogar, me amaldiçoe com grilhões. O que são os grilhões? Essa magia que vai para a nossa mão. Enquanto eu estiver na mão, a unidade amaldiçoada fica imóvel. Não pode nem atacar, nem bloquear. Caramba, então a gente tem uma carta que não faz nada e ainda gera uma maldição na mão. Sim, e como que isso daqui vai ser bom para nós? Simples, com a habilidade do anoitecer. O que seria o anoitecer? Primeiro, aliás, segundo, se nós jogarmos essa carta e ela não for a primeira daquele turno, ela vai ganhar algum bônus muito bom. Essa carta pode ser jogada terceira, quarta, quinta, só não pode ser a primeira e seria o amanhecer. Bom, nós vamos ter diversas cartas que vão ter muito potencial e por zero custo. Para ativar esse potencial, vale a pena. Já que, opa, colocamos uma elise extra. A gente vai se beneficiar muito do conjurador, porque, ainda que ele faça o primeiro efeito, os grilhões é uma spell de focada. A gente pode gastar ela para considerar a primeira carta e depois a gente continuar com o nosso combo, sem que o oponente possa responder. Os campeões principais que representam o anoitecer seriam a Diana e também o nosso Nocturne, que são as nossas condições de vitória, junto com a Lucinosa. Cada uma delas a gente vai explicar. Primeiro, a Diana tem ataque rápido. Ao anoitecer ou ativar outra carta com o anoitecer, ela ganha desafiador, sendo uma forma de controle de board. Quando nós fizermos o anoitecer quatro mais vezes, ela upa, ficando com as mesmas habilidades, mas sempre que a gente ativar o anoitecer, ela ganha mais dois mais zero. Ficando muito interessante, já que ela tem uma curva dois. Já o Nocturne, quando nós descemos ele com o anoitecer, ele dá vulnerável ao inimigo e além disso, ele dá menos um, menos zero aos inimigos nessa rodada. E veja o detalhe, ele tem assustador, só podendo ser bloqueado por unidades com três ou mais de poder. Então, muitas vezes, isso comba, permitindo ele bater livre. Já no nível dois, ele vira uma máquina de guerra, já que sempre que nós fizermos anoitecer e quando nós estivermos invocando outro aliado, nós vamos dando menos um, menos zero aos inimigos nessa rodada. A gente consegue fazer isso várias vezes ainda mais por custo zero, fica mais interessante. Ou seja, ele é um enabler, ele é o que inicia nosso combo, sem custo nenhum, e a gente continua fazendo todas essas maldades. Do restante do deck, nós vamos ter jogadas com a Lucinosa. Quando ela entra com o anoitecer, ela dá mais dois mais um e sobrepujar a todas as tropas. Pode ser um finisher muito interessante. Nós temos Desolação Lunar, que de forma súbita, ela silencia duas unidades inimigas nessa rodada, o que já é muito legal. Só que se nós jogarmos ela com o anoitecer, seja pelas spells, seja de qualquer outra forma, além de dar silence, as unidades não podem bloquear. Então a gente tira os blocos que poderiam parar o knock, bate com tudo e só correr pro abraço. Nas curvas mais baixas, nós vamos ter a Guardinha Crescente, que ganha mais dois mais zero, já tem sobrepujar. A Sombrosfera, que drena dois do oponente no anoitecer. Vamos ter a Lunar, que tem o elusivo, sendo ótimo pra pressionar. E de magias, aliás, aqui nós temos o Lunar e Portadora, que é um ótimo drop 1, já que gera na nossa mão o Pólen de Pétala, e por uma mana, reduz em 1 o custo da próxima unidade com o anoitecer. Basicamente também é um ativador do anoitecer, assim como o nosso Conjurador. O Voo, que compra cartas, é elusivo dando dano. O Cascata, que aumenta o dano e a defesa, comprando uma carta. O Horror, que pode dar aquele burninho necessário. E uma curiosidade daqui, é referência ao chamado de Cthulhu. É um horror indescritível, é bem comentado isso lá. É uma literatura interessante. Vislumbre para comprar cartas, e o conjunto do deck, faz com que ele tenha pressão do mid, do early para o mid, e também no late game, com algumas cartas. Sendo muito flexível, e com muita pressão de anoitecer. Eu ia falar, ele é o terror da noite. De qualquer forma, aqui nós temos o Conjurador, sendo um potencial muito grande, e é para anoitecer, fazendo com que ele eleve a categoria dele, em relação ao que tinha no passado, com certeza, uma ótima pedida para conhecer essa estratégia, e pega o oponente de surpresa. Agora é terminada a deck tech, muito obrigado pela presença. Eu sou o Ota, vocês estão no canal Ota, que me derramou, ficar por aqui, e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!